Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse puxa-saco aqui, feito com pano de prato e o crochê, tá? Esse aqui é um puxa-saco que eu vendi bastante ano passado, da coleção lá de produção com pano de prato pelo canal Criar de Crochê Natália. Já tem o vídeo aula lá no canal Criar de Crochê Natália do saco do pão, tem também do pano do fogão, do suplá, tudo feito com pano de prato. E agora eu vou gravar pra vocês o passo a passo do puxa-saco, que muita gente tá me pedindo. Então, vou tá regravando novamente o passo a passo do saco do pão agora pra esse canal. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, que eu consiga explicar bem pra vocês e que vocês consigam vender muito puxa-saco feito aí com pano de prato, tá bom? Então, vamos lá pra aula. Vou começar, gente, mostrando aqui pra vocês um pano de prato, tá? Eu uso um pano de prato normal, comum e corrente, vocês podem usar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu dobro sempre o pano de prato ao meio, como vocês podem ver aqui, ó, ele fica no tamanho que a gente quer, na largura que a gente quer. Aqui, ó, esse aqui, vou colocar aqui o celular no suporte pra explicar melhor pra vocês. Esse aqui, gente, é um pano de prato, ó, pé de galinha da marca MC. Ele tem a medida de 41 por 69, tá? Foi o mesmo pano que eu usei aqui, ó, do mesmo pano que eu usei pra fazer esse puxa-saco. Aqui, o que é que eu faço? Eu dobro ele ao meio, tá? E eu vou cortar ele na largura que eu quiser. Então, como aqui, ó, eu vou tá cortando ele aqui, vou abrir aqui essa parte de cima, que eu também vou cortar no tamanho que eu quiser, e aqui embaixo já vai estar aberto. Então, esse aqui, eu deixei ele com a medida de 22 centímetros. Então, o que é que eu vou tá fazendo? Eu vou pegar o pano de prato, porque eu tô sem máquina no momento, gente, eu queria gravar pra vocês eu fazendo isso. Vou dobrar ele aqui, com a medida, esse aqui com a medida de 22 centímetros, tá? Ó, deixei esse aqui com 22, eu vou tá dobrando, e aí eu vou tá cortando aqui, aqui, e nas laterais. Aqui já tá aberto, mas a gente corta pra deixar certinho. Faz a bainha na máquina ou na mão mesmo, tá? Porque vai passar o crochê, e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho dois que já estão cortados e costurados, porém, eles são estampas diferentes e tamanhos diferentes. Gente, como vocês podem ver, ó, aqui, eu peguei uma estampa, pra mostrar pra vocês, que tem, ó, uma estampa bem grande. Então, eu prefiro pegar estampas em que eu vou focar aqui, pra que o desenho fique aqui. Esse aqui daria, mas aí cortaria parte da estampa. Então, eu deixaria ele, se eu fosse fazer um puxa-saco com esse, eu deixaria ele mais largo, tá? Eu sei que tem gente que gosta, assim, do puxa-saco mais largo. Então, vocês foquem também na estampa do pano que vocês forem fazer o puxa-saco, pra que o desenho dele fique bem bonito. Então, aqui, ó, eu tenho esses dois aqui, que eu cortei. Vou tá gravando um pra vocês agora. E aqui vocês podem ver, ó, ficou o mesmo tamanho. Eu cortei aqui, deixei ele com a medida de vinte e oito centímetros do pano de prato, assim. E deixei aqui com a medida de, esse aqui ficou com a medida de vinte e um centímetro. E esse aqui eu quis ele mais largo, eu deixei ele com a medida de vinte e quatro centímetros. Assim, eu consegui aproveitar melhor o pano de prato, porém, ele vai ficar um puxa-saco mais largo, tá? Isso depende muito do cliente que vai te comprar essa peça. Se ele gosta do puxa-saco, assim, mais estreitinho, como tá esse, ó. E também pode fazer ele mais fininho, se você quiser. Você vai cortar o pano na medida que você quiser. E aí, depois, a gente vai tá fazendo aqui o crochê. Aqui eu usei fita de cetim e aqui embaixo o elástico, tá? Mas eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Vou tá confeccionando aqui com vocês esse verde. Porque eu já mostrei aqui no canal, inclusive, um pano de prato com essa mesma estampa que eu tô montando um kit. Vou usar o fio de polipropileno na cor verde. Esse é um verde limão. Esse é um fio de polipropileno, o tex dele é 288. E vou tá confeccionando com a agulha de número 1.25, tá? Vou tá fazendo aqui. Agora, a gente vai tá fazendo o caseado. Então, o caseado, vocês podem fazer o caseado que vocês quiserem fazer. Porque se você for montar um kit, o mesmo caseado que você for fazer no pano de prato, você vai tá fazendo aqui. Vai tá contornando aqui as laterais do seu puxa-saco, tá? Puxa-saco é uma peça que muita gente usa em casa. Eu gosto bastante porque todo mundo acaba tendo sacolinhas plásticas em casa. Então, eu vou começar aqui, ó. Aí, eu costurei aqui, né, na lateral. Coloco a costura aqui na lateral do pano pra poder ficar o puxa-saco com essa costura aqui na lateral. A parte de trás do pano de prato normal, que é a parte branca, e a parte da frente, a parte da estampa. Então, eu vou começar aqui o caseado dessa costura aqui no meio. Então, aqui eu vou tá fazendo o caseado. É um caseado que eu já mostrei pra vocês aqui. Tem o passo a passo desse caseado. Prendi aqui a linha no pano de prato. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou passar aqui por dentro. E vou tá fazendo aqui, dar um espacinho e fazer aqui o próximo ponto. Esse aqui, gente, é o caseado X, tá? Então, tem o passo a passo desse caseado aqui. Eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês e vou adiantar todo o contorno aqui. Porque aqui no canal eu já tenho o passo a passo desse caseado. Três, quatro, cinco. Dou um espaço aqui, ó. Passo mais um ponto. Passo duas correntinhas. Passo aqui, ó, por trás dos dois pontos. Sem pegar aqui, ó. Passo aqui mais um ponto. Puxo a linha aqui por trás. Vocês vão lembrar quem viu aí o passo a passo do caseado X. Vou contornar aqui todo em volta do meu trabalho e volto pra gente começar aqui, ó. A fazer, digamos que esse barradinho aqui no pano, tá bom? Pronto, gente. Fiz aqui o caseado, ó. Que é o caseado X. Mas vocês podem tá fazendo o caseado que vocês quiserem, tá? Vou só tirar aqui mais uma dúvida, gente. Vou mostrar aqui, ó, o pano pelo avesso, tá? Pra mostrar aqui uma coisa pra vocês. Antes da gente começar a fazer o barradinho. Ó, esse aqui, eu cortei ele e costurei, gente, na máquina, tá vendo? Ó, a costura ficou pra dentro. Costurei nas duas laterais, fiz a bainha aqui em cima, fiz a bainha aqui embaixo, ó. E a estampa ficou pra frente, tá vendo? Mas vocês podem fazer isso na mão. Se de repente você não tiver máquina, você corta o pano, faz a bainha pelo lado de dentro, tá? Pra poder ele ficar assim, ó. E aí é só contornar com o crochê, com o caseado e o barradinho que vocês quiserem fazer, tá? Eu fiz esse mesmo caseado aqui, que é o mesmo do jogo que eu tô fazendo, inclusive eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Com o pano de prata e com essa estampa. Então, aqui eu fechei. Agora, eu vou contar uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer pra cada ponto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer bloquinhos de três pontos altos. Vou contar um, dois, três pontos. Vou dar um espaço, vou pular um, dois, três, no número quatro. Eu vou tá fazendo mais um bloquinho aí com três pontos altos. Então, eu vou seguir. Essa peça é muito rápida de fazer, porque é bastante tecido, ó. Três correntinhas, pula aqui, ó. Um, dois, três, no número quatro. Eu venho e faço mais um bloquinho aí com três pontos altos. Feito os três pontos altos, faço três correntinhas, pulo três pontos. E no ponto de número quatro, eu faço novamente o bloquinho. Vai ficar assim, ó, todo em volta desse trabalho. Esse espaço aqui vai ser o espaço que da parte de cima, a gente vai colocar a fita de cetim. Mas a fita é opcional. Se de repente você não quiser colocar a fita, você pode colocar um cordão de correntinhas. E aqui na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. E vai colocar aqui o elástico, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui com três correntinhas. Passo um, dois, três. No número quatro, eu faço uma sequência com três bloquinhos aí de pontos altos. E olha como fica lindo no contorno do pano de prato, gente. Essa primeira carreirinha, a gente já tá chegando aqui no final. Vou contar um, dois, três correntinhas. Vou prender aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto, tá? Então, agora eu vou contar um, dois, três correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou vir aqui nesse espaço, nesse primeiro espaço, com esse primeiro ponto que eu já tô aqui. Eu vou fazer um bloquinho aqui com três pontos altos. Vai ser agora, a gente vai fazer quatro carreirinhas assim, como essas. Essa é mais três. Então, eu vou contar um, dois, três correntinhas. Vou preencher esses espaços aqui, ó, com três pontos altos. Com bloquinhos de três pontos altos. Pra poder fazer um total de quatro carreirinhas dessa mesma forma. separada por três correntinhas de separação. Vai ficar desse jeito aqui, que é essa parte aqui, ó, onde tá a fita. Aqui tem a primeira, a segunda, a terceira. A gente vai fazer um total, vou fazer três. Não vou fazer quatro, vou fazer igual a essa daqui. Porque eu fiz um com quatro pra mim. Então, aqui eu vou seguir com três bloquinhos de três pontos altos. Agora, dentro desse espaço, uma, duas, três correntinhas de separação. No próximo espaço, eu faço mais três pontos altos. Novamente, eu faço três correntinhas de separação. Uma, duas, três correntinhas. E vou preencher cada espacinho desse aqui por três pontos altos, separado por três correntinhas de separação. Chegando aqui, ó, no finalzinho, já no último bloquinho, com três pontos altos. Três correntinhas de separação. Vou prender aqui, ó, um, dois, três. Na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Olha como ficou, gente, já duas carreirinhas, tá vendo? A gente já fez duas carreirinhas com bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer o quê? Fechei aqui, ó, vou virar o trabalho, vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer a mesma repetição. Vou preencher cada espaço, cada bloquinho desse aqui, eu vou preencher com três pontos altos. Vou pular uma, duas, três correntinhas, vou pro próximo bloquinho e vou fazer novamente três pontos altos, tá? Então, serão três carreirinhas assim, ó, com bloquinhos de três pontos altos, separados por três correntinhas de separação. E a próxima já é a carreirinha do bico de acabamento dessa parte. E aí, a gente vai pra parte de baixo. Uma, duas, três. E vou tá preenchendo cada espacinho desse aqui por bloquinhos de três pontos altos. Ele vai ficando bem lindo, gente. Olha que bonitinho. E aí, a gente vai fazer na parte de baixo, depois, da mesma forma que a gente tá fazendo aqui na parte de cima. Bloquinhos com três pontos altos, três correntinhas de separação. No próximo bloquinho, a gente faz três pontos altos. A parte de baixo só tem uma pequena diferença, mas são pontos bem repetitivos. Uma, duas, três correntinhas. Agora, a gente chegou aqui no final, ó, prendi aqui com ponto baixíssimo. As três carreirinhas já estão prontas aqui pra o nosso puxa-saco. Olha que bonitinho. Então, agora, a gente vai fazer o bico de acabamento. Então, agora, eu não vou virar o trabalho. Agora, eu vou caminhar aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui no meio, eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. E aí, eu vou contar uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço. Volto e faço mais cinco pontos altos. E vai ser um ponto leque com cinco pontos altos de cada lado. Três, quatro, cinco. Esse aqui vai ser o bico de acabamento, que é esse aqui, tá? Porque esse aqui eu fiz ele, ó, alongado. E esse aqui, não. Porque assim é como eu tô fazendo o joguinho com essa combinação. Então, aqui eu fiz cinco pontos altos de um lado. Três correntinhas de separação. Cinco pontos altos de um lado. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou prender aqui no próximo espaço. Com ponto baixíssimo, vou contar uma, duas correntinhas. Vou pro próximo espaço aqui e vou fazer cinco pontos altos de um lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço três correntinhas de separação. E no mesmo espaço, eu faço mais cinco pontos altos. O que vai ficar um ponto leque. Vai ser um espaço desse preenchido por um ponto leque. Duas correntinhas de separação. Prendo no próximo espaço com ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas de separação. Vou pro próximo ponto leque. Só que esse ponto leque é com cinco pontos altos de cada lado, tá? E com três correntinhas de separação. Fiz aqui os cinco pontos altos de um lado. Vou fazer duas correntinhas de separação. Prendo aqui no próximo espaço com ponto baixíssimo. Novamente, duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espaço. E vou tá fazendo novamente o próximo ponto leque. Com cinco pontos altos de cada lado. Separado aí por três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço. Volto e faço mais cinco pontos altos. Que vai formar aí o meu ponto leque. Três. Quatro. Cinco. Olha que lindo que vai ficando, gente. Isso aqui vai ser o biquinho de acabamento desse puxa-saco. Faço duas correntinhas de separação. Prendo aqui no próximo espaço com ponto baixíssimo. Novamente, faço duas correntinhas de separação. E vou pro próximo espaço fazer cinco pontos altos. Não é ponto alto duplo, tá, gente? Eu tô trabalhando agora ponto alto normal nessa peça aqui. Então, aqui eu fiz quatro, cinco pontos altos. Vou contar uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço. E eu vou fazer novamente cinco pontos altos. Para formar aí o meu leque. Porque eu quero que esse leque fique maior do que o tamanho normal aí que a gente faz com três pontos pra cada lado. Então, aqui eu fiz cinco. Faço duas correntinhas de separação. E aqui, novamente, eu vou tá fazendo duas correntinhas. Prendo aqui com ponto baixíssimo. E agora aqui, gente, ó. Ó, aqui eu vou fazer uma adaptação. Porque não deu certo, tá vendo? Não ficou os cubinhos terminando igual. Então, eu vou desmachar aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Em vez de eu colocar aqui, ó. Nesse espaço, eu vou colocar aqui no meio. Entre esses três pontos altos. Pra fazer uma adaptação. Ó, uma, duas, três correntinhas. E vou prender aqui. Pra finalizar. Porque não deu certo as carreirinhas. Não fiz, não ficaram par, ficaram ímpar. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou queimar aqui o meu fio. Com o isqueiro. Porque é um fio de polipropileno. Esse fio de polipropileno deve ser queimado, tá, gente? Então, aqui eu fiz a adaptação. Porque não ficou os cubinhos pares. Mas, se de repente, ficar par pra você só seguir certinho a regra. Fiz aqui a adaptação. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou queimar aqui esse fio. Já vou deixar prontinho aqui. Pra colocar a fita. Essa primeira parte já está pronta. Ó. Que é essa parte aqui. Ela vai ficar franzidinha, assim, quando a gente colocar a fita. Ou o cordãozinho de correntinhas. Então, agora, a gente vai seguir aqui com a parte de baixo. Quando a gente terminar a parte de baixo. Aí, a gente vai colocar aqui a fita. E aqui o elástico. Agora, aqui nessa parte de baixo. A gente vai fazer a mesma repetição, tá? Vou virar aqui, ó. O trabalho. E a gente vai fazer a mesma repetição. A diferença... Deixa eu explicar aqui pra vocês. A diferença agora, ó. A gente vai fazer o caseado X. A gente fez uma, duas, três carreirinhas. Com bloquinhos de três pontos altos. Na parte de baixo, a gente vai fazer quatro carreirinhas. Vai fazer uma mais. Pra depois, a gente fazer o bico de acabamento. Porque fica mais bonito se a parte de baixo, ela ficar maior. Então, a gente vai fazer o mesmo caseado X aqui nessa parte. E vai seguir com bloquinhos de três pontos altos pra cada... A gente vai fazer a mesma repetição aqui do caseado. E as carreirinhas que a gente fez no início. A diferença é só que a gente vai acrescentar uma carreirinha a mais. Com bloquinhos de três pontos altos. Separado por três correntinhas aí de separação. Terminando aqui o caseado, ó. Chegando aqui bem no finalzinho já. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de cima. Deixa eu contar aqui pra fechar aqui esse caseado. E aí, a gente vai seguir da mesma forma que a gente fez na parte de cima. A gente vai contar uma, duas, três correntinhas. Vai fazer bloquinhos com três pontos altos, tá? Um ponto alto aqui em cada ponto de base. Vai contar uma, duas, três correntinhas. Vai pular um, dois, três. No quarto ponto, a gente vai fazer mais bloquinhos com três pontos altos. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez do outro lado do puxa-assar. Vai fazer essa carreira de repetição como a gente fez aqui, ó. Então, bloquinhos com três pontos altos, separado por três correntinhas de separação, até chegar aqui no finalzinho. Dois, três correntinhas. Conto um, dois, três. No quarto, eu faço o meu próximo bloquinho aí com três pontos altos. E será um total de quatro carreiras de repetições iguais a essa. Na outra carreirinha, a gente vai fazer aqui nesse meio. Bloquinhos com três pontos altos, separado por três correntinhas de separação, até chegar no final. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho das quatro carreirinhas, tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro carreirinhas com três bloquinhos de pontos altos. Sendo que aqui desse lado a gente fez só três carreirinhas. Uma, duas, três e o bico de acabamento. Aqui eu tô chegando no finalzinho da quarta. Vou fechar aqui, ó. Vou fazer aqui três correntinhas. Aqui eu faço um último bloquinho de três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo nesse ponto e no próximo. E agora, eu vou fazer a carreirinha de acabamento, que é o ponto leque. Subo aqui, ó, três correntinhas nesse espaço aqui. Eu vou fazer cinco pontos altos da mesma forma que eu fiz na parte superior do puxa-saco. Fiz aqui cinco pontos altos. Vou contar uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui novamente cinco pontos altos no mesmo espaço até formar aí o meu ponto leque. Três, quatro, cinco. Vai ficar desse jeito que a gente fez aqui, ó. Dessa mesma forma que a gente fez aqui. Agora, a gente vai fazer aqui. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espaço aqui, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou prender aqui essas duas correntinhas. Faço duas correntinhas novamente. Vou pro próximo espaço e vou fazer o meu ponto leque com cinco pontos altos de cada lado. Feito aqui os cinco pontos de cada lado, eu faço duas correntinhas de separação. Então, prendo aqui no próximo ponto, faço novamente mais duas, dou uma laçada só, faço cinco pontos aqui. Olha como vai ficando lindo, gente. Esse bico é bem simples, porém ele é bem bonito e é bem fácil de fazer esse puxa-saco. A gente pode tá colocando a fita de setinho, como eu falei pra vocês, e pode também tá colocando um cordão de correntinhas. Cinco. Ó, eu tô chegando aqui quase no final. Fazer aqui minhas três correntinhas e finalizar aqui os meus pontos leque. Pra gente já colocar o elástico e também, eu vou colocar a fita de setinho, mas vocês podem tá colocando também o cordãozinho aí de correntinhas, tá? Duas correntinhas aqui. Olha, gente, aqui nesse lado, não precisei fazer adaptação, tá? Cheguei aqui, ó, com duas correntinhas, fiz um quadrinho a mais e ficou certinho. Fiz aqui as duas últimas correntinhas, vou prender aqui e queimar aqui esse fio, que já está pronto aqui. Quase pronto aqui, o puxa-saco feito com pano de prato. Olha que maravilha, gente. Que coisinha mais bonitinha. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui de trás, ó. Que é essa parte aqui onde vai pendurar o puxa-saco, tá? Então, a gente vai fazer agora aqui essa parte de trás, olha. Aqui ficou com uma, duas, três, quatro carreirinhas e o bico de acabamento. Aqui ficou com uma, duas, três carreirinhas e o bico de acabamento, tá? Então, agora a gente vai virar aqui o trabalho, bem no meio aqui, ó. Bem aqui no meio do trabalho, a gente vai, vou segurar aqui o fio, vou fazer uma correntinha. Vou contar aqui, ó, quantos caseados eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, ó. Um, dois, três. Então, aqui eu vou pegar nesse meio, tá vendo? Bem no meio aqui, ó. Ficou dois pra cada lado. Vou prender aqui o meu fio, nesse caseado aqui. Soltou aqui o meu fio, minha correntinha. Vou prender aqui o meu fio e aqui, ó, eu vou fazer vinte correntinhas. Fiz aqui as vinte correntinhas, tá vendo? Ficou dois caseados pra esse lado. Fiz nesse aqui, fica dois pra esse lado. Então, eu pulo um caseado. No próximo aqui, ó, eu vou prender com ponto baixíssimo. Aqui as vinte correntinhas que eu fiz. Vou prender aqui. Vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui, ó, contornando essa correntinha aqui com ponto baixíssimo. Pra ela ficar assim, ó, mais grossa como essa daqui ficou, tá vendo? Agora, eu vou contornar aqui, ó. Vou fazer, pra cada correntinha dessa aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou contornar todinha aqui, pra ela ficar mais grossinha, que é o pendurador do puxa-saco. Ó, com ponto baixo, tá vendo? Vou preencher cada correntinha dessa aqui com ponto baixo. Vai ficar desse jeito aqui. Contornei aqui, ó, as correntinhas, tá vendo? Com ponto baixo. Tô chegando aqui no último pontinho. E vou prender aqui, ó, onde eu fiz o primeiro ponto. Aqui atrás, eu vou prender a agulha. Vou fazer meu último pontinho aqui. Vou fazer uma correntinha e vou queimar aqui esse fio. Queimar aqui esse fio, vou pressionar aqui, que é essa correntinha aqui, ó, que vai prender o puxa-saco. Vai colocar ele, ó, pendurado onde a cliente quiser pendurar, tá vendo? Com o próprio fio de polipropileno, que foi o fio que eu usei pra fazer o caseado aqui na parte de cima. Barradinho, na verdade, e aqui. Agora, a gente vai colocar a fita de cetim e o elástico. Aqui eu tenho várias fitas de cetim, ó, na numeração 10, tá? Tem vários tons aqui, ó. Tem branco, tem verde bandeira, tem vários tons de verde. Mas eu vou colocar esse verde aqui, ó, que é o mesmo verde que eu usei, tá? Vou colocar esse aqui. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, aqui só tem a cor. Então, vou usar aqui essa fita de cetim. E o que que eu vou fazer? Vou colocar a fita, vou tirar aqui. Vou colocar, não vou cortar ela, hein, até eu passar primeiro ela aqui, ó. Vou passar ela aqui pelo, por esse espacinho aqui, ó. Esse primeiro espaço aqui dos bloquinhos de três correntinhas, de três pontos altos. Vou passar aqui a fita por todo o trabalho. Olha que linda que fica essa fita. Uma parte eu passo aqui pelo lado de dentro e a outra pelo lado de fora aqui, a fita, ó. Pra poder ir ficando desse jeito aqui, ó. Olha que bonito. Passei aqui a fita, gente. Vou cortar, assim, com um pedaço bem grande ela, ó. Porque eu quero a minha fita que fique um laço e a fita fique bem grande. Então, cortei aqui. Vou queimar aqui a pontinha da fita, ó. Pra ela não desmanchar. E aqui eu vou dar um nó. E depois eu vou fazer aqui um lacinho, tá? Não vou passar pra vocês o tamanho da fita, porque isso vai depender do tamanho que vai ficar o seu puxa-saco, tá bom? Olha, você vai organizar a fita do jeito que você quiser. Se você vai fazer com o cordãozinho de correntinhas, também você pode deixar ele no tamanho que vocês quiserem deixar. Agora, a gente vai colocar aqui nessa parte de baixo o elástico. Então, a gente vai colocar aqui o elástico agora. Eu tenho esse elástico aqui, ó. Tem uma sobra aqui desse elástico, tá? Vou colocar o branco mesmo, porque aqui no pano tem branco. Vou virar aqui a parte de trás. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a fita. Vou passar aqui o elástico por cada bloquinho desse, pelo lado de dentro. E vou puxando aqui até passar todo o elástico. Pronto, gente. Passei o elástico aqui, ó, todo em volta. E agora o elástico eu vou franzir ele. Vou deixar ele menor do que o tamanho que é aqui. Porque essa parte aqui vai ser onde vai sair as bolsas plásticas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar aqui. Vou deixar ele franzidinho do jeito que eu quiser deixar ele. Do jeito que vocês quiserem deixar com espaço maior ou menor aqui. Pra tirar as sacolinhas plásticas, ó. E aqui, o que vocês vão fazer com o elástico? Eu prefiro costurar. Coloco uma parte do elástico aqui e costuro com linha de costura normal. Só que como eu tô gravando aqui pra vocês, então eu quero já mostrar ele prontinho. Eu vou prender ele aqui só um pouquinho com uma agulha. Não vou costurar agora. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês podem também tá dando um nozinho no elástico. Eu prefiro costurar porque eu acho que o acabamento fica melhor do elástico. Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui só essa agulha pra mostrar pra vocês, ó. Como fica o puxa-saco com pano de prato, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Eu gostei muito do resultado. Vocês podem colocar um elástico mais grosso, colocar da mesma cor. Deixei franzidinho assim porque eu acho que fica bem bonitinho. E aqui também, ó. E aqui tem um penduradorzinho que a gente fez. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Não esquece de comentar e de deixar o like e também deixar a sugestão aí de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham aprendido.